Olá, esse é mais um vídeo do nosso quadro Personalidades da Torá e hoje iremos falar sobre Bal Shantov. Mas antes, por favor, deixa uma curtida, se inscreve no canal, comenta quem é a próxima personalidade que você quer saber. Vamos começar. Hoje é véspera de Shavuot e é véspera do falecimento do Bal Shantov, que ele morreu no dia de Shavuot, o mesmo dia também da morte do rei Davi. Bal Shantov tinha uma personalidade incrível sobre ele, tem várias e várias contas e histórias sobre o que ele fazia. Ele nasceu em uma família pobre e com cinco anos ele perdeu o pai e a mãe, ele foi criado pela comunidade, assim foi estudando, até ele participar de um grupo que tinha como objetivo ir por cada comunidade, ensinar a Torá e alegrar as pessoas e dar esperanças para as pessoas. Por quê? Porque naquela época era uma época muito difícil, como eu já falei no vídeo do Ram Haor, se você não viu, confere lá, que foi logo depois de falsos messias, tiveram um messias, que é o que eu expliquei, que era o Shabtai Tzvi, e depois, logo na Polona, que é onde o Bal Shantov vivia, que se chamava Jacob Frank, que foram dois falsos messias, um acabou se convertendo para o islamismo, o outro acabou se convertendo com seus discípulos para o cristianismo. E sobre isso também foi logo depois de grandes massacres, massacres que até então nunca tinham acontecido no exílio, que foram massacres nos anos de 1648, 1649 de judeus. Teve uma revolução na Polônia, e aí, com consequência disso, quase de 15 a 30, cerca de 15 a 30 mil judeus morreram, de formas comparadas com as formas que morreram no holocausto, mais de 300 comunidades judaicas foram destruídas nessa época. Então era uma época para os judeus que vinham lá na Polônia, na Letuânia, na Ucrânia, na Europa Oriental, de muita tristeza, muita pobreza, né, e muita desesperança sobre o judaísmo, sobre o messias, sobre a salvação, isso tinha muito antissemitismo, então sobre esse contexto aparece o Bal Shantov, e ele dá esperança para o povo, porque ele quer dizer para as pessoas que não importa se a pessoa, o nível de Torá da pessoa, ou se a pessoa, ela cumpre a Torá, faz os preceitos, se ela estuda, faz a parte dela com felicidade, se ela está feliz com Deus, ela consegue se conectar nos grandes sadikim, nos grandes justos, e assim, também consegue ter tudo o que o judaísmo tem a oferecer. Porque naquela época, só os estudiosos de Torá, eles eram considerados como pessoas importantes, e só eles, mesmo nessa situação, conseguiam ver o mundo de uma forma feliz e servir a Deus, mas a grande parcela do povo, o povão, que ia trabalhar, que estava pobre, massacrado e oprimido, eles não conseguiam estudar Torá, eles não sabiam muito a Torá, então eles se sentiam muito desconectados de Deus. Então, Boshantol vem dizer, não, faz com alegria, que aí você consegue se conectar nesses grandes sadikim de Torá. Então, ele começou a dizer que cada comunidade tem que ter um rebe. O que é o rebe? É um grande sadikim que influencia a comunidade inteira, e cada judeu daquela comunidade podia estar conectado com essa grande personalidade, com esse rebe, né? E assim, existiam dezenas, centenas de rebes até os dias de hoje, cada um é o líder de sua comunidade. O rebe da comunidade tinha que ter a responsabilidade de cada judeu, cada judeu. Cada judeu era responsável dele, de alegrar, entusiasmar, dar esperança, ensinar e ajudar. E assim foram criadas várias comunidades, e todas essas comunidades com essa filosofia do Boshantol é chamada de chassiduto, né? São chassidim, são os rebes e seus chassidim, seus discípulos, pessoas bondosas que tentam fazer o judaísmo com alegria. Tem uma história do Boshantol, que ele quis, assim como todos os judeus de todas as épocas, ir para a terra de Israel, morar em Israel. Ele pega um barco com seus discípulos e no meio da viagem vem uma tempestade, o barco quase afunda, e além disso, o Boshantol acaba esquecendo toda a Torah, tudo o que ele tinha estudado, e se transformar num judeu simples e ignorante. E assim ele entende que não era o momento ainda dele chegar na terra de Israel, e assim ele volta para a Europa e ensina os judeus na Europa, indo de comunidade à comunidade, até o final da vida dele. Não sei como deu problema, até o final da vida dele. Então, ele acaba morrendo em Shavuot, na Ucrânia, com muitos discípulos, o discípulo dele é o Magmi Mesrit, e assim saem todas as chassiduiotas, todas as linhas, como por exemplo, Breslev, como Chabad, Gur, Satmir, Beltz, por aí, outras dezenas e dezenas de chassiduiotas. Para acabar, mais dois pontos. O Boshantol veio dizer, então, que cada judeu, judeu é especial. Ele conseguiu revelar, ensinar a santidade que existe em cada indivíduo e indivíduo. Também, ele consegue ensinar para a gente que os conceitos da Kabbalah, da Torah profunda, oculta, têm que ser revelada a cada judeu, cada judeu, por mais simples que ele seja. Que esse é o segredo para vencer o exílio. Como tem um grande conto, que um dia o Boshantol se encontrou nos mundos espirituais, não me pergunta como isso funciona, com a alma do Mashiach, do Messias. E ele perguntou ao Messias, quando você realmente vem, Senhor? E ele responde, eu venho quando os seus ensinamentos se espalharem para fora, para o mundo inteiro. Então, ele entende aí que o ensino da Kabbalah, da Torah, da Torah oculta, a Torah profunda, os segredos místicos, como a gente chama da Torah, quando ela for espalhada para todos os judeus ou para o mundo inteiro, é a época que Mashiach vem. E assim, então, os seus rassidimos, os seus discípulos, começam a ensinar a Kabbalah para o povo todo. E ele vem preencher, então, um buraco que tinha desesperança, de tristeza, durante o período de exílio, dando fé, dando esperança, né? E um vigor e uma alegria para o judaísmo. E até hoje, essas correntes existem dentro do judaísmo, não só nos rassidimos, mas no judaísmo inteiro. Todo mundo entende que tem que servir a Deus com amor, com prejuízo de mitzvot. E cada mitzvah, cada preceito, cada estudo, por mais que seja pessoa, por mais difícil seja estudar, independente do nível, é muito querido por Deus. E através do tzadikim, o povo pode estar todo conectado. Essa é a história, então, dessa grande personalidade Balushantov. E é isso. Se vocês gostaram, curtam, comentam. Quem é o próximo tzadik, a próxima porcentagem que vocês querem que eu traga aqui. Dicas, perguntas. E é isso. Compartilha. E shavuot samia para todo mundo.